É hora de dar um belo e grande sorriso! Vamos ver quantos pirulitos cabem! Oh-oh! Parece que estão presos! Não se preocupe! O bichano vai ajudar! Oh-oh! Acho que você exagerou na força! Bem, estava mesmo precisando de uma limpeza! Agora eles estão prontos para voltar para casa! Bem, olá, bichano! O que você tem para nós hoje? Nossa! É um slime rosa bem bonito! E parece que tem prêmios dentro! Tire todos! Ei! São pequenos blocos! Podemos usá-los para fazer nossa própria Hello Kitty! E o bichano ganhou um amigo! Quer uma maçã? Não está envenenada! Mas com certeza é dura! Não se preocupe! Misture com slime e alguns dentes falsos! Afinal, você vai querer guardar alguns dentes para si mesma! Hoje o gatinho está travesso! Mas não se pode desperdiçar slime! Ei! Ele roubou toda a sua maquiagem! Vamos aproveitar e fazer um tratamento facial! Na verdade, que tal uma transformação incompleta? Temos blush, sombra para os olhos e batom vermelho! Algumas sobrancelhas também não fariam mal! Parece que o bichano quer ajudar! Nosso unicórnio nos deixou um presente especial! Brilho! O gatinho vai dormir bem esta noite! Olha! Tem o suficiente para todos! Já sei! Coloque um pouco de cola e corante vermelho! Misture tudo e... O que você tem? Uma geleca bem brilhante! É isso! Isso torna muito mais fácil retirar também! Não se esqueça de agradecer àquele unicórnio! Oh-oh! Ei! Guarde seu slime para si mesmo! Não se preocupe! Temos o brinquedo certo para ajudar! Cuidado! Você não vai querer uma dor de barriga! Veja só! Você nem consegue segurar! Eu ficaria de olho naquela carteira se fosse você! Mas não se preocupe com seus diamantes falsos! Você vai recuperá-los! Só que em forma de slime! Sinceramente, até mesmo diamantes verdadeiros ficarão melhor em slime! Oh, bichano! Você está espalhando areia por todo o lado! Espere um minuto! Acho que é a areia cinética! E temos algo perfeito para ela! O bichano não é o único que pode deixar pegadas! Isso é apenas o começo! Podemos fazer todos os tipos de coisas! Eca! Eu não estava falando disso! Esta gosma parece bonita, mas não é comestível! Tá com fome? Ora, por que não disse antes? Temos um delicioso prato de jujubas para você! Não se esqueça de adicionar um pouco de açúcar de confeiteiro! Misture tudo até que fique rosa! Agora você pode ter sua geleia e comê-la também! Ai, a garota dos sonhos, definitivamente! Isso é coisa de pesadelo! Oi, Crush! Olá! Você não é bonita! Tchau! Mas... Espinhas estúpidas! Feias! Sou tão feia! Tenho que removê-las! Essa transformação é um negócio sério! Temos que extrair tudo! De espinhas a pelos indesejáveis! Essas sobrancelhas de lagarta... Não se preocupe! Nós as transformaremos em borboletas! Basta confiar no processo! É hora de me livrar dos meus olhos cansados! Aqui está uma prévia do nosso novo visual! Está bem fresquinho, não é? Nenhuma transformação está completa sem cuidados com a pele! Então vamos colocar uma máscara! Essa é líquida! Então eu vou espalhar com um pincel! Depois esperamos secar até a hora de descascar! Não é relaxante! Eu precisaria de um dia inteiro de spa depois disso! Uau! Olha só pra isso! Tudo limpo! Vamos passar para o cabelo! Ele precisa de um toque de cor! Um monte disso! Primeiro coloco alguns doces em volta de um prato! Em seguida, despejo água no meio para extrair a cor! Veja essa explosão de cores! É como mágica, não é? Tudo bem! Não se distraia! Estamos aqui para dar um pouco de cor às minhas madeixas! Quanto mais cores, melhor! Tudo pronto! Uau! Muito bom para uma tintura de cabelo doce! Vamos fazer a maquiagem usando meu prático pincel mágico! Não preciso mais disso! Me sinto forte! Você gosta da minha maquiagem? Miau! Quem é você? O que fez com a minha amada? Miau! Não seja tão dramática! Miau! Obrigada! Fica bem no meio, mas contribui para o visual! Acho que estou pronta! O que acha? Ai, não estou gostando disso! Tente novamente, nerd! Tenho que mudar! Não, muito nerd! Vamos ver... Rosa e azul? Perfeito! Está muito bonito! Uau! Uau! Miau! Ei, veja! Que aterrissagem! Nossa, são lindos! Vamos adicionar! Um para cada lado é suficiente, certo? Acho que não! São fofos demais para serem deixados no chão! Mas está faltando alguma coisa... Hum... Espere um pouco! Miau! O que você está fazendo? Vou pegar seus ouvidos emprestados por um tempinho! Miau! O que está acontecendo? Meus ouvidos! Devolva! Miau! 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 Ei! Aqui! Use isso! Oh! É tão bonito! E também combina com meu cabelo! Miau! Agora estou realmente pronta! Vamos pegar um gato selvagem! Aqui! Gatinho, gatinho, gatinho! Miau! Miau! O que? Oh! Oh! Peixe! É hora do lanche! Volte aqui! Ah! 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 Uau! Que gatinha linda! Você parece a garota dos meus sonhos! Isso é porque eu sou! Nossa, mas você mudou muito! Eu sei, certo! Miau! 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 Quer batatas fritas? Sim, claro! Hum! Tesouro! Delicioso! Oh-oh! A gatinha está em apuros! Não se preocupe! Ajuda está a caminho! Ah! E se você viesse para dentro? Se você sempre quis salvar um gato, esta é a sua chance! Atravesse o labirinto e fique de olho no relógio! Aqui está o caminho! Você conseguiu! Se estiver se perguntando sobre a pegada da patinha... Bem, aqui está como ela é feita! Miau! Miau! Não se esqueça das miçangas e do glitter! Logo virá a parte divertida! Retirá-la! Um novo colar perfeito! E veja o que acontece depois! Não se preocupe! Você pode ajudá-la! É só curtir este vídeo e assistir! A ajuda está logo ali! Basta abrir esta caixa mágica! É uma caixa de beleza! Comece com um espelho! Ah! Você não precisa estourar essas espinhas! Pois temos curativos para elas da Hello Kitty! Dê um tempo e a sujeira sairá imediatamente! Cuidado! É assim que cria bolas de pelo! Vamos tentar de outra maneira! Eww! Como este limpador facial em forma de patinha! É hora de esfregar a gata! Só não se esqueça de adicionar sabão! Eww! Agora pegue uma toalha e limpe bem! Seus bigodes estão ficando bonitos! Mas talvez dê para tentar algo novo! Como o nosso pirulito de gatinho! Ele não é apenas um doce delicioso! Ele também cuida do seu bigode, com certeza! Continue lambendo! Precisamos dele grudento! Eww! Oh! Parecem rabinhos! Agora vamos cuidar desse cavanhaque! Hmm... Hmm... Ehehehe! É? Oh! Vamos precisar de mais pirulitos! Ou podemos experimentar essas tiras de cera depilatória! Mais cedo ou mais tarde, temos que arrancar... Eww! 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 Me... Fia? Dói para ficar bonita! Mas veja que acabamento macio! Ei, está sentindo o cheiro de alguma coisa? Eca! Vejo que você comeu peixe no almoço Vamos testar o limpador de língua Esfregue E logo você poderá sentir o sabor novamente Ei, suas unhas! Acho que elas ainda são retráteis Mas vamos reduzi-las Rápido! Experimente o arranhador Oh, não está funcionando Vamos fazer uma pausa Bem na hora de pegar este rato Já sei! A caixa pode ajudar Viu? Tem uma lixa de unha elétrica Vamos ligar! E aparar as unhas Ah, vejam só que gatinha linda Mas talvez seja bom pentear esse cabelo Acho que quando se trata de pelos de gato O que você precisa é de uma escova para gatos Viu? Ela é mais resistente do que uma escova comum Quando terminar A limpeza é muito fácil Por que não fazemos um penteado? Orelhas de gato? Bem, se não ficou ruim Não mexa Acho que estamos prontos para a maquiagem Vamos começar com o contorno Oh, oh! Bem, não podemos desperdiçar Pegue um pincel E use como blush Pode ter qualquer formato Só precisa espalhar bem Depois, algo para os olhos É difícil enxergar sem seus óculos É aqui que você pode ajudar Escolha o copo com o colírio da Hello Kitty Depressa! O tempo está acabando! Adivinhou qual é a opção correta? Agora vamos testá-lo Uh, agora sim! São olhos de gato Agora, siga a bola que está quicando E você encontrará Um estêncil de gatinho Eles vão enfeitar seus olhos Os dois! Mas isso é só o começo! Não se esqueça de preencher o laço E podemos fazer alguns contornos Agora, vamos adicionar alguns strass Coloque o máximo que puder E agora o toque final Rímel Mas quem precisa aplicar direto no lugar Quando temos uma esponja de maquiagem Desenhe os cílios dos seus sonhos E logo, seu sonho se tornará realidade Agora, adicione também os cílios postiços E é hora de praticar as piscadelas Uau! Você está uma gata totalmente nova Vai botar as garras de fora hoje à noite Mas acho que a caixa tem mais algumas surpresas Como este lápis labial Desenhe um sorriso Que deixará aquele gato de Cheshire roxo de inveja E mantenha os seus melhores traços felinos Afinal, quando se trata de gatos Alguns hábitos são difíceis de abandonar Oh, esta gatinha tem um novo par de luvas Ei, isso significa que vamos ganhar uma torta? Talvez não Mas aqui tem algo ainda melhor Chocolate Se ao menos não desse tanta sujeira Está tudo bem Mais uma vez A Hello Kitty salvou o dia Uau! Todas as gatinhas bacanas vieram ajudar Agora que ela está com um novo visual Como você acha que... Sabemos quem Vai reagir? Escreva nos comentários abaixo Bem Olá, gatinha Ele parece impressionado Ela, por outro lado, nem tanto O que será que ele está fazendo? Ele está cortando um lacre Pintando com tinta Fixou em um espiral E tem... Um novo anel Uau! Infelizmente para ele O relógio vai dar meia-noite O que? Bem Pelo menos Ela pode pegar ratos Manda para o papai Hora da selfie O que? Que foto boba Eu estou me sentindo tão bem agora Ai, vamos terminar O que? Tire daqui Um, dois, três Oh, graças a Deus Oh, você está com uma aparência nojenta Bem, era um lugar imundo Que horror Vamos limpar você Com um bom banho quente Apenas relaxe Alivie sua atenção com um pouco de sal marinho Oh, é tão relaxante E para ficar ainda melhor Uma bomba de banho e o pequeno Teddy Aproveite a efervescência da bomba de banho Hora de esfregar Tire essa sujeira imunda da sua pele Oh, tem cheiro de merda Aguente o esfrega-esfrega, tá? Você está tão suja Oh, um pouco de cócegas Tudo bem, terminamos por aqui Formato de coração azul para o meu crush Vamos secar você Uau Parece bom Oh, espere Algo está errado Espinhas em seu rosto Que nojo Vamos consertar isso É tão ruim assim, ah? Mas não se preocupe Essas pequenas mãos farão sua mágica Eu não sabia que vinha com as cores do arco-íris Barbie, me passe a toalha A toalha está chegando Aqui Oh, obrigada Espelho, por favor Aqui Obrigada Ah, não Agora estou com uma espinha gigante É minha vez de retribuir um favor Abra sua boca Você sabe o que fazer com o canudo Eu já volto As meninas precisam ajudar umas às outras É um pouco estranho Conectado Fluido chegando Parece mostarda Uau, sumiu Ainda não está pronto, irmã Temos que nos livrar dessas marcas Temos que nos livrar dessas marcas Você já ouviu falar do poder de cura do aloe vera? Vamos pegar o gel Uh, viscoso Ele precisa estar em uma textura espumosa perfeita antes de ser aplicado Isso aqui fará o trabalho Uau Você já terminou? Aqui Uh, é tão relaxante E essa cratera gigante também Uh, agora limpe com esse algodão E pronto Ai, minha pele está tão macia Oh, mas ainda sobrou uma Barbie, eu resgate De novo Tão bonito Adorei Oh, Barbie, obrigada Desculpe É a umidade Eu vou te ajudar Não se desespere Ufa Você só precisa esperar aqui E ver a mágica funcionar Uh Prepare-se para ver a mágica Oh, estou confusa, amiga Aham Apenas relaxe Demorará um pouco para que todas as cores se misturem e se fixem É hora de tirá-la de lá Uau Olha pra você Veja só Uau Meu Deus Não estou me sentindo muito bem depois desse giro Oh, você está tonta? Desembuste, garota Eu cuido de você Oh, já está cheio Precisamos de mais placas Uau Efeitos colaterais interessantes Eu me sinto brilhante Esse glitter ficará muito bonito no meu cabelo Mas como faço para aplicar o... Achim Uau Isso pode realmente funcionar Uau Você acabou de inventar o brilhante O glitter torna tudo mil vezes melhor Ele parece pronto para ser aplicado Oh, espere Ele já está pronto Vamos lá De espirros a elegantes soluções Meu cabelo vai ser uma sensação de espirro Uau Está pronto Não é sensacionalmente lindo? Adorei Ei Barbie Experimente esse acessório Ele ficará ainda melhor Ah, é mesmo? Essa coisa? Uau Tudo bem Se você diz, muito obrigada Eu nunca vi algo assim antes Vamos experimentar Uau Ele funciona como um robô Inacreditável As tranças Boa noite Duas regras Ver uma festa em rosa Uau Uau O contraste é impressionante Uau É tão bonito e macio Tudo parece tão fofo Uau Tempo para o resgate de fita Não se preocupe Não se preocupe Eu sei o que estou fazendo E a segunda etapa Aplique um pouco de cola em toda a fita Seja generosa, ok? Depois, minha parte favorita O glitter Oh Acabou Muito bem Podemos usar isso Basta passar o produto Sobre a área colada É chuva de glitter novamente Adicione algumas pedras preciosas Oh Barbie Você está linda, garota Oh, obrigada Adoro esse visual E agora estamos prontas para a festa Não, não Espere O quê? Alguém se esqueceu da maquiagem Nossa Minha maquiagem Você está certa Não resta muito tempo Eu vi um tutorial no TikTok É muito fácil Comece com uma sombra de olhos Aham O que você acha disso? Tenho certeza disso Desculpe Oh O que está acontecendo? Bem Foi apenas a primeira tentativa Eu vou melhorar Quase consegui Desculpe-me Mas tenho que intervir O quê? Uau Faltam 15 minutos, Vandinha O quê? Essa ferramenta antiga Precisa ir embora Ai Meu pincel Vou cuidar disso Com um truque Um truque? Minha mão pequena e curvada Funciona como um estêncil E minhas pernas finas Também se encaixam no blush Legal Vamos finalizar o olho Com outro traço no canto Hum Acho que estou indo muito bem Oh, cara Oh, meu pirulito Oh, uau Não há vergonha no glitter Yeah Hum O que você acha? Hum Vamos lá Temos que ir agora Sim, estou chegando Oh, cuidado Oh, meu Deus do céu E o Barbie é nojento Você também pode aproveitar o dia nesse incidente Isso pode resultar em sapatos bonitos pra você Com pouco de brilho, a Cinderela ficará com inveja Não se esqueça dos saltos altos E que seja rosa Seque tudo Uau Esses saltos são muito altos Estão me sentindo bonita Obrigada Faço desfile na passarela É isso aí, garota Oh E quanto aos meus sapatos? Aham Que rosa bonito Viva, estão ótimos Oh, oh Iu Muito bem Agora eu já sei o que fazer Que mundo nojento Mais uma vez salvando o dia Estou super pronta pra festa A propósito, onde está a Kitty? Oh, aí está você Oh Ai De onde veio isso? Eu tenho presente pra você Ah, eu não gosto de coisas fofas Vai fora Oh, agora eu me lembro Veja a minha linda coroa rosa Legal, não é? Uau Eu também quero uma coroa Certo, Kitty Você vai me ajudar com isso Bandana rosa Perfeito Vamos colocar um pouco de cola primeiro Será uma coroa da Kitty Como nenhuma outra Cole a cabeça da Kitty Na bandana Minha ascensão ao trono de Kitty Fique bonita, Kitty Uau Que lindo Estou super pronta Oi Uau Você está muito linda Você quer dançar? Claro Sai Sai Ei Quero um lanche Sim Olha o que eu achei E aí Mua 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 Mua